O que é isso? Eu não sei que você está fazendo isso. Eu não sei fazer isso. Você tem como um homem que já está fazendo isso. Eu... Eu não sei que você está fazendo isso. Por quê? Você sabe que o seu nome é o cara que você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Então, se você quiser ir embora, você pode ir embora, você pode ir embora todos os lugares que você pode ir embora. A minha vida é a minha vida, a minha vida é a minha vida, e a minha vida é a minha vida. o 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